Esse fim de semana, um senhor de 54 anos foi baleado perto da casa onde ele mora. Ele é avô de uma jovem vítima de feminicídio. Isso aconteceu no bairro Flechal 2, em Cariacica. O homem estava caminhando, seguindo para casa, quando houve um apagão no bairro. Foi mais um caso de violência enfrentado por essa família em pouco tempo. E vocês vão entender agora na reportagem. O homem de 54 anos foi baleado perto da casa onde mora, em Flechal 2, Cariacica. Foi por volta das 9 horas da noite de sábado. Ele foi atingido na mão e na perna. A família da vítima não quis gravar a entrevista, mas contou que o homem tinha ido ao supermercado. E quando voltava para casa, acabou a energia na rua, teve um apagão. Foi quando ele ouviu os disparos e percebeu que tinha sido atingido. O homem é avô de Raíssa Souza da Silva, que tinha 15 anos quando foi assassinada com um tiro na cabeça, em abril desse ano. O ex-companheiro de Raíssa foi apontado pela polícia como o principal suspeito do assassinato. Ele fez várias ameaças à jovem antes do crime. Você está achando que eu estou brincando? Você está achando que eu estou brincando? Mano, eu estou só o ódio, mano. Eu estou só o ódio, mano. Você vai ver, parceira. Você vai ver, parceira. Você vai ver. Guilherme Mamede nunca foi preso. Depois do crime, parentes de Raíssa chegaram a dizer que o ex-namorado da adolescente estava rodando pelo bairro em que a família mora. Chegou até a nossa ouvida que ele estava na redondeza. Ficamos sabendo que ele foi perto da casa da minha sobrinha, que é a outra que ele é meia soa de morte também. Estou falando que ele está num carro cheio de homens dentro, que as pessoas são traficantes do bairro da Penha. Dessa vez, ninguém quis gravar a entrevista. Mas, por telefone, a avó de Raíssa disse que há duas semanas soube que Guilherme Mamede havia aparecido no bairro novamente. No entanto, ela não sabe quem disparou os tiros que atingiram o marido, já que ele não viu nada. Esse é o terceiro crime na família só esse ano. Além da morte de Raíssa, em janeiro, um tio da adolescente, filho do homem baleado esse fim de semana, também foi assassinado em Flechal. Família marcada pela violência, né gente? O avô da Raíssa foi atendido inicialmente no PA de Flechal, depois foi transferido para o hospital. Ele passa bem, já está em casa. A polícia foi procurada, mas não passou muitas informações sobre esse caso. A polícia segue investigando.